A Caixa tem muitos motivos para comemorar 97. Termina o ano como o maior banco do país em volume de depósitos e o primeiro em empréstimos e financiamentos. Mas a alegria maior da Caixa é ter pago mais de 65 milhões de benefícios aos trabalhadores brasileiros em 97 através de programas sociais. São mais de 270 mil benefícios por dia. Feliz 98 Brasil! Feliz 98 Brasil!